Vamos falar sobre dengue, ontem a gente falou aqui de cerca de 86 mil doses da vacina contra a dengue, ontem era esse número, que vão vencer no fim do mês, gente, dia 30 de abril. E aí, na contramão disso, a procura pela vacina está baixíssima, os números da dengue só aumentam. O que a saúde pode fazer, as autoridades podem fazer, estão planejando fazer, para reverter essa situação? Vamos conversar agora ao vivo com o Gabriel Almeida. Gabriel, já vou te fazer a primeira pergunta, eu sei que você está com a Flúvia, que é o seguinte, se os pais dos adolescentes de 10 a 14 anos não estão levando essa turma para poder ser vacinada, por que não estende para outros grupos essa vacina? Pois é, Manu, essa é uma pergunta que a gente vai fazer agora aqui para a Flúvia Amorim, que é superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Goiás, mas tem outras estratégias, Manu, que eles também vão tomar justamente para evitar que essas doses sejam descartadas, para que então sejam aplicadas. Flúvia, muito bom dia, obrigado por falar com a gente aqui. A Manu perguntou exatamente a dúvida que eu acho que todos nós temos, é se vai haver ampliação da faixa etária. A gente está hoje vacinando crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Vai aumentar já que está tendo uma procura, pouca procura por essa vacinação? Bom dia, Manuela, bom dia a todos. A primeira estratégia nossa nesse momento é ampliar o número de municípios. Em Goiás, apenas 134 municípios haviam recebido a vacina. Então, o que nós faremos agora? Pegaremos esse estoque que ficou nesses municípios e redistribuiremos para os outros 112 municípios que ainda não tinham recebido a vacina, mantendo a faixa etária de 10 a 14 anos, conforme a orientação do próprio Ministério da Saúde. Houve já inicialmente uma ampliação de 10 a 11 para 10 a 14. Exatamente. Inicialmente começamos com 10 e 11 anos. O estado de Goiás foi o primeiro estado que ampliou para 10 a 14 e agora nós estamos ampliando para todos os outros municípios que ainda não tinham recebido a vacina. E a gente espera dessa forma utilizar todas essas doses que tem vencimento para agora no final de abril. Caso esses outros municípios não consigam atender a demanda de vacinar, quais seriam as outras estratégias? Bom, primeiro a gente precisa experimentar essa. A gente monitora diariamente a utilização dessas doses. E se a gente observar que realmente está tendo ainda o risco de ter uma sobra grande dessas vacinas, a gente senta com o Ministério para rever qual é a próxima estratégia. É preciso, então, ter ali uma resposta do Ministério da Saúde para depois ter essa ampliação? Isso. A gente trabalha sempre em parceria com o Ministério da Saúde, que é quem compra a vacina, é quem distribui aos estados. E a gente tem também um trabalho feito com todas as secretarias estaduais de saúde. Então, a priori, o que foi recomendado é que todos utilizemos a mesma faixa etária. A partir do momento que a gente avaliar que tem o risco de sobrar ainda muitas doses, a gente tem que jogar fora essas doses, a gente rever a estratégia para poder utilizar o máximo possível. A gente está falando de pouco tempo, né? A gente tem até o final desse mês para que essas doses sejam aplicadas. Por que você acha que está tendo uma procura muito baixa? Por que as crianças, os pais não estão levando essas crianças e adolescentes para serem vacinados? Olha, tem uma série de fatores. Uma delas é a banalização da doença, achar que dengue já é uma doença comum, que às vezes a pessoa não precisa se preocupar e precisa se preocupar, porque nós temos aí mais de 60 mortes confirmadas no estado, inclusive de crianças e adolescentes. E também a questão das fake news. Tem atrapalhado muito as notícias falsas falando da questão da vacina, da insegurança, e isso coloca alguns pais em dúvida se deve ou não vacinar. E a orientação é, a vacina é segura sim, ela é eficaz sim. Ela passou pela Anvisa por uma criteriosa avaliação, assim como todos os medicamentos que nós utilizamos no Brasil. Então, se você é pai ou mãe de uma criança ou adolescente nessa faixa etária de 10 a 14 anos, que leve o seu filho para vacinar, porque novas epidemias poderão acontecer. Aqui na capital, onde é que essas vacinas estão sendo aplicadas? Como é que o pai pode fazer? O que ele precisa levar para vacinar a criança ou o adolescente? Não só em Goiânia, mas em todo o estado de Goiás. A gente distribui as vacinas para os municípios, os municípios trabalham com as suas melhores estratégias. Em Goiânia, as salas de vacinas estão abastecidas e basta levar um documento do seu filho e o cartão de vacina. Levando isso, ele já consegue vacinar o seu filho. Lembrando que são duas doses com intervalo de 90 dias entre elas. Como é que está também a situação da dengue aqui no estado? Você disse de 60 mortes confirmadas. Como é que está a situação de casos confirmados e também de mortes em suspeito? Bom, nós estamos aí, o Brasil vive na sua pior epidemia. Em Goiás não é diferente. O maior número de casos registrados até agora, com mais de 150, praticamente 160 mil casos registrados até agora. E quando eu tenho muito caso, eu tenho muito óbito, infelizmente. E é isso que a gente está vivendo aqui em Goiás e no Brasil. Em relação aos óbitos, nós temos mais de 60 óbitos confirmados e cerca de 105 óbitos em investigação. Então, isso muda a cada dia com os dados que vão chegando. Agora, o prognóstico de agora para frente é que a gente fique estabilizado e comece a cair. Historicamente, no mês de abril e maio, são meses com menos chuva, com temperaturas mais baixas e a gente tende a diminuir casos. É isso que a gente está monitorando. Eu sei que é insistente em falar isso, mas é muito importante. A pessoa tem que limpar o quintal porque cerca de 90% dos focos estão nas casas. Exatamente. Nós temos a vacina como uma medida ótima de prevenção para essa faixa etária de 10 a 14. Para os demais que não podem se vacinar ainda, a orientação é evitar que o mosquito nasça. Lembrando que tem a vacina de 10 a 14 anos para dengue, mas não tem para chikungui e para zika. Então, as ações de manejo, de controle do mosquito precisam continuar. Tirar 10 minutos por semana e verificar se tem água parada e assim evitar que o mosquito nasça. Obrigado pelas informações. Está aí, então, você que é pai, leve, então, a sua criança, leve o seu adolescente, a faixa etária é de 10 a 14 anos. Então, a gente tem aí, olha, muitas vacinas disponíveis, provavelmente não tem fila nesses postos de saúde. Então, é fácil, você tira ali pouco tempo para poder, então, vacinar a sua criança, seu adolescente e evitar que ele pare num leito de hospital e talvez até morra. Nós já temos, como eu disse, mais de 60 mortes confirmadas aqui no estado. Manu, volto com você. Gabriel, deixa eu aproveitar que você está com a Flúvia, porque é o seguinte, assim, o que a gente tem percebido desde a pandemia, na verdade, já havia um movimento muito antes, na pandemia tudo piorou, é que de lá para cá parece que tem se criado um preconceito muito grande em relação às vacinas. Uma curiosidade é em relação à vacina contra a gripe também, porque a gente sempre noticiava que quando chegava a vacina, as pessoas formavam filas, pagavam caro nas vacinas particulares também, porque muitas vezes não conseguia pelo SUS, dava briga nas filas. E mesmo a vacina contra a gripe, a gente sabe que vai começar daqui uns dias uma época de muita gripe, e está a mesma coisa, né? Parece que a procura no geral pelas vacinas caiu muito, né? A Manu está falando exatamente da procura pelas vacinas, que tem caído muito essa procura. Como é que está a situação também da gripe, que deve chegar? Como é que vocês já observam essa situação? A vacina da gripe, geralmente a gente tem uma adesão melhor, principalmente do grupo de idosos. Mas mesmo sendo um pouco melhor, ainda está aquém daquilo que a gente precisa. Tem municípios que registraram 2%, né? Até agora, de cobertura vacinal desses grupos prioritários. Então, lembrando que também estamos em plena campanha de vacina contra a gripe. A gripe, ela acomete muito mais, de forma grave, os grupos, né? Que a gente chama mais vulneráveis, idosos e crianças. Então, se você faz parte desses grupos, deve procurar também um posto de vacinação, porque ela já está disponível. É importante a gente lembrar que a vacina é segura. Vamos falar isso para quem está em casa. Olha, a vacina é segura, a vacina é eficaz. Se ela não fosse segura, ela não tinha sido liberada pela Anvisa para ser utilizada no Brasil. Assim como eu falei, como qualquer medicamento, ele precisa ter toda uma comprovação de segurança eficaz e as vacinas não são diferentes. Só para a gente dar um exemplo para quem está em casa, essa mesmo da dengue, que é a Kedenga, ela foi preparada, testada por 15 anos, né? É, 15 anos ou mais. Então, a gente tem, assim, já tinha uma expectativa muito grande em relação à vacina da dengue. Ela passou por todas as etapas que uma vacina ou qualquer medicamento deve passar para ser utilizada em seres humanos com segurança. E se está sendo agora colocado para a população é porque realmente ela é segura e eficaz. Lembrando que o que mata é a doença e não a vacina. Sim. Obrigado mais uma vez. Volto com você, viu, Manu? Exatamente, Gabriel. Obrigada, viu? Eu imagino a expectativa que eles tinham, porque houve um preconceito em relação à vacina contra a Covid. Porque foi uma vacina produzida às pressas, foi uma vacina que foi criada. Mas, gente, são laboratórios realmente renomados, conceituados, que são acostumados a criarem vacinas para o mundo inteiro, né? Existem alguns países que não têm a cultura da vacinação, né? E aqui no Brasil nós temos a cultura de vacinação, tanto é que aqui no Brasil muitas doenças que são erradicadas existem em outros lugares do mundo. Aqui nós temos uma realidade diferente. Nós temos uma parte da população, por exemplo, que não tem acesso a rede de esgoto, que não tem acesso a água tratada. Então nós precisamos viver a nossa realidade e precisamos confiar. Se sempre deu certo a vacina no nosso país, por que não acreditar? Ah, mas a vacina da Deng contra a Covid era uma vacina recente. Mas a vacina contra a Deng, a Flúvia acabou de falar, é uma vacina que já vem sendo testada há muitos anos, gente. Há pelo menos 15 anos. Então havia essa expectativa das autoridades? Não. Nessa vacina a gente vai conseguir, então, uma taxa de adesão muito grande. Nas redes particulares está faltando a vacina, porque ela está sendo ofertada gratuitamente pelo SUS. E as pessoas não querem, simples assim. Tem que abrir a cabeça para isso. E vou reforçar o que a Flúvia disse, o que mata é a doença, não é a vacina.